Estamos rodando aqui em Arraial do Cabo, passando a Praia dos Anjos, aqui é muito legal, a gente vai na frente lá para voltar, para poder ficar do lado aqui, onde eu possa filmar melhor. E vocês estão vendo aí, aí, Praia dos Anjos, Arraial do Cabo. Pois é, cheio de obras e grandes prédios saindo aqui, que beleza, cada vez mais Arraial vai se consolidando como uma grande cidade aqui da região dos lagos. Ela já tem tudo o que mais precisa, né? Uma praia maravilhosa, uma praia maravilhosa, as águas sensacionais, limpas, espetaculares, não é? E como ela tem esses morros aí, as pessoas escolheram para fazer suas casas e estar de frente para esse vibrante mar. Olha aí, o ventinho trazendo areia finíssima para aqui, olha, e branquinha, dá vontade de levar um pouco para lá. A areia está muito linda, que espetáculo. Arraial do Cabo, Estado do Rio, região dos lagos. Vamos virar? Vamos lá. Vamos virar aqui para a gente poder... Pode ser. Olha aqui, que bacana aqui. Vamos ver se a gente arranja um jeitinho de... Vai, vai. Vai vir uma rotatória aqui. É, será que tem? Vamos tentar ver se a gente tem uma rotatória por aqui. Olha que bonito também aqui. É, são muitas avenidas bonitas. Nesse fimzinho de tarde, quase 18 horas. Estamos em Arraial do Cabo, com todo prazer. Olha aqui quanta palmeira, quanto coqueiro. Eu sempre falo as duas coisas, que eu nunca sei qualquer um, qualquer outro. Se não tem coco, é palmeira. Se tem coco, é coqueiro. E vai que tem uma palmeira que tem coco. E aí, complicou, né? Só o nosso gênero vai saber falar. Nosso gênero é engenheiro florestal. Para me explicar. Uma palmeira mentira. Coqueiro, e aí? É, nós, réis mortais, não nos atrevemos. Mas palmeira, você deu coco. Ah, resolvi. Pois é. Resolvi dar coco. Então tá, vamos voltar aqui na... Pra que Dourado possa filmar a Praia dos Anjos. Nós ficamos lá no Espírito Santo muito tempo sem entender o que era... Até onde ia, como é que ia, da Caipava e tal. Tem uma pedra lá, não tem? Tá. Então quando você chegar naquela pedra... É Itaúca. É Itaipava. Aí tá, e pronto. A gente entende. Mas se tiver pela rua... Os quiosques já estão fechando, né? Fim do dia. Mas que linda essa parte aqui desses quiosques, hein? E o mar dali. E a areia. Vai lá naquele lá de lá, ó. Tá vendo? Tem muita cidade lá, ó. Vamos lá. Sim, sim. E olha a areia branquinha. Hoje não dá mais tempo. É, hoje não dá. Hoje é só mesmo uma raspinha de tacho. Deixa eu ouvir aí que eu vou abrir isso daqui. Tá. Vai ser só um pequeno apanhado. Olha cada prédio bonito, Dourado. Olha. Lindo, lindo. E tem outro sendo feito ali. E tem outro tapume aqui que já deve estar construindo, mas... Sim. Tá sim, olha. Já estão... Isso aí. Olha aí. Arraial do Cabo, minha gente. Estamos mostrando pra vocês. E eles preservaram. Aqui já é praia, mas preservaram uma duna que tinha ali essa vegetação. É. Porque se a gente não fizer isso, daqui a pouco não tem orla mais em lugar nenhum. Então... Vai dando erosão, né? É. Olha aqui. Olha aqui a areia. E o vento trazendo a areia extremamente fina. Parece uma poeira. Agora você vai ver a cor da areia. Olha ali. Olha ali, parece uma poeira andando, ó. Tá vendo? Aí. Olha a cor da areia. Olha a cor da areia. É muito bonito, né? Vou aproximar pro pessoal ver melhor. Praia dos Anjos. Esse é o nome desta praia. Não sei por que é tudo tão branquinho, né? Não é? Então... Aquele lá de lá também tem uma cidade enorme. Como Arraial. Tem muitos... Olha lá. Lá aquele condomínio de pousado, talvez. Talvez. É. Que coisa falou. Exato. Vamos lá. É. Muitos morros, então, as pessoas, obviamente, escolheram pra ter essa visão aí dessa parte com tantos barcos, não é? Coisa mais linda isso. Praia dos Anjos. Espetáculo. Amanhã, se Deus permitir, se tiver um bom sol da manhã, nós vamos mostrar isso aqui com aquela luminosidade linda do sol pra você ter noção, né? De como é bacana. Olha só. Instituto de Estudos do Mar, Almirante Paulo Moreira. Marinha do Brasil. Fala do bar. Parana.